Hoje tô levando vinho e sinceridade Deixei de lado minha falsidade Tô confessando que me apaixonei Sei que você é uma pessoa Que tem outra pessoa Mas tudo bem, isso não me magoa Eu sei de tudo, mas eu tô de boa A gente só funciona assim Toda vez que você briga com ela Você liga pra mim E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Eu sei bem onde eu pisei Na lapada que levei E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Já carreguei o celular Tô esperando você brigar com ele Pra gente ficar Raíssa é roubada Raíssa é roubada Raíssa é roubada Raíssa é interessante Tô esperando você brigar com ele Pra gente ficar, né? Então segue meu Deus Hoje tô levando vinho e sinceridade Deixei de lado minha falsidade Tô confessando que me apaixonei Eu sei que você é uma pessoa Que tem outra pessoa Mas tudo bem, isso não me magoa Eu sei de tudo, mas eu tô de boa A gente só funciona assim E toda vez que você briga com ele Você liga pra mim E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Eu sei bem onde eu pisei Na lapada que levei E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Já carreguei meu celular Tô esperando você brigar com ele Pra gente ficar E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Eu sei bem onde eu pisei Na lapada que entrei E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Já carreguei meu celular Tô esperando você brigar com ele Pra gente ficar Falque na santa Aí!